Oi gente, tudo bem? Gente, eu vou lavar louça. Gente, eu vi num canal da Europa, sabe? Ah, eu acho que esse pedaço de pé não vai ficar legal. Eu vi num canal da Europa, como eles lavam louça lá? Passada. Gente, não. É porque cada lugar tem a sua cultura, tem o seu jeito. Então, não é crítica não, tá? É só uma resenha mesmo, né? E eu achei muito engraçado. No vídeo que eu vi, eu não lembro o nome do canal, mas no vídeo que eu vi, assim ó, por exemplo, até era uma escova assim. Fazia assim e fazia assim, ó. E fazia assim. Entendeu? Fazia assim. Gente, eu não fiquei passada. Fazia assim e enxaguava. Aí, vamos supor, que nem essa panela aqui, só que eu não vou fazer igual, porque eu não quero que vai gordura lá. Essa panela aqui, ó, eu fiz estelinha de porco, então ficou assim. Aí, por exemplo, pegava essa gordurinha que tá aqui, aqui já não é mais gordurinha, que eu já joguei no, eu coloco no, na vasilha de plástico, porque depois eu mesmo faço sabão, que até eu preciso fazer sabão pra vocês, como que eu faço, que é maravilhoso. Mas aí, fazia assim, gente, sabe? E eu, que nem panela assim, que tá com gordura, eu coloco água, dou uma fervida, e depois sim eu lavo. Aí eu tenho uma esponjinha já mais velha, que eu deixo pra passar nesse tipo de coisa, entendeu? Por hora, gente, aí, por exemplo, até os pratos, faz assim, ó, faz assim, ó, nossa, eu achei muito engraçado, sabe? Aí, assim, pronto, enxágua. O copo faz assim, gente, sabe? Eu achei muito, assim, engraçado, né? Assim, diferente da gente. Bom, então, vamos falar, assim, não sei o nome que eu vou dar, o título que eu vou dar, o vídeo, mas a gente pode falar Brasil versus Europa, coisa assim, né? Eu vi, quando, gente, quando eu trabalhava de doméstica, eu aprendi, lá a gente separava os copos, lavava, começava pelos copos, sabe? Lavava os copos primeiro, e depois os pratos, depois os palheres, e assim, e por fim, as palheres, depois os tapoeres, naquela época quase não tinha, né? E, então, era assim. Aqui, gente, como vocês sabem, né, aí, eu ainda não tenho pia. Então, não dá pra eu lavar do jeito que eu gosto mesmo de lavar, entendeu? Mas, quando eu pôr pia aqui, não vai demorar, aí vocês vão ver, só. Ó, então, eu gosto, eu gosto de ter uma vasilha de plástico ali, né? Porque hoje tem bastante talher. Então, eu vou lavar assim, ó. Aí, eu já aproveito e ofereço esse vídeo pra minhas queridas aí, que gostam de ver o sapateando na cozinha, né? Pra Márcia Rosa, pra Bete, a vizinha da Bete, pra Bete também, que eu acho que a Bete Zafir também gosta. Assim, pra todo mundo que gosta, porque na hora, sim, eu esqueço, mas eu sei que bastante gente falou aí nos vídeos que gosta de ver eu lavar no louço. Gente, eu pego um monte de colher assim, ó, mas aí, ó, eu lavo uma de cada vez, tá vendo? Ó, Então, eu ofereço esse vídeo pra quem gosta. Não importa o tanto de visualização que tem, não importa, tá? É com muito carinho pra quem gosta. Aí, gente, por exemplo, que tá vendo isso aqui é de alho, né? Essa escova aqui, gente, realmente eu tenho pra esse tipo de coisa, ó. Um negocinho de alho sempre fica ali, não fica? Então, eu só uso até isso. Em lugarzinho que não dá pra colocar a bucha, né? Um lugar quando realmente você precisa passar a escova, porque sempre tem. Aí, agora, gente, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver um minuto. Cinco minutos já. Então, eu achei engraçado, sabe? Falei, ah, eu vou fazer um vídeo. Ai! Bom, aqui não tem edição, né, gente? Pra quem tá aqui pela primeira vez, é assim. Raramente eu corto algum pedaço, tá? Então, vai assim, tá bom? Aí, então, ali tá as colheres, né? Os talheres, né, gente? Aí, a negra, com essa mania de usar batom, às vezes pega assim, ó. Gente, pode não aparecer, mas eu aprendi com umas pessoas muito exigentes, sabe? Fazer serviço muito. E, então, eu gosto de fazer bem feitinho. Sou um pouco desorganizada, né? Não vou negar. Meu tempo é escasso. Por falar em tempo, gente, tem um motorista hoje que foi fazer festa semana passada, que eu comecei a linha com ele, fiquei duas horas com ele, de dirigindo, e aí já parei ele aqui em casa. As duas horas restantes, ele já foi sozinho. Olha, o que que faltou ali? Uma vazia pra eu colocar esse estalher, porque eu não gosto de pôr no chão, assim, ó. Da bacia, porque ele esforre uma aguinha e eu não gosto. Mas é já que eu peço. Eu vou dar um pause, tá? Pra não ficar muito me ondo do vídeo, né? Aqui, ó, facinho, ó. Agora, essa, essa, tá nela aqui mesmo, ó. Aí, alguém perguntou, falou também que acha tão desconfortável, né, ver o arroz do moço aqui. Olha, gente, pra falar a verdade, confortável não é mesmo, sabe? Aí, ó. mas a gente acostuma, né? Tão, sim, confortável não é mais assim. Eu tô acostumada. Só que não é porque eu tô acostumada que não é porque ele fica assim, né? Não vou, entendeu? Eu quero pôr a pia, assim. Só que aqui não é simples, assim, pegar e pôr uma pia aqui. Tem que ver o encanamento, tem que saber que aonde eu vou pôr essas peças aqui, ó, a máquina de lavar, né? Se vai dar pra pôr ela ali. Então, não é tão simples assim. Mas, vou pôr, mas não sei, não. Não tem uma pressa assim, não, sabe? Não tem pressa. Então, deixa eu pausar aí. E eu, gente, tudo que eu vou fazer, eu acostumei a fazer rápido. Tudo, 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 tudo. Mas, peraí, hein? Hoje eu não o sei, gente. Ó, deixa eu falar. Eu já gravei um vídeo hoje das comprinhas que eu fiz. Eu não sei qual vai primeiro, se é aquele ou se é esse. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro, tá? Então, eu já gravei um vídeo hoje com a senhorita da Relia Chaiada. Já gravei esse vídeo da comprinha, mas ainda não coloquei. Não sei qual vai primeiro, se é ele ou esse. E vou pausar pra depois terminar aqui. Então, eu nem almocei hoje. Realmente não deu tempo de almoçar. Não deu tempo. E nem fiz almoço. Agora, eu vou lavar essa louça e vou fazer a janta. Olha, vocês estão vendo, gente? Se esse motorista não estivesse na linha, eu ia chegar aqui... Olha, é seis e meia, daqui quinze minutos ainda. E eu cheguei, já guardei tudo a conta, já fiz um monte de coisa. Eu acho que eu me empolguei na conversa aqui. E a hora passou, né, gente? Olha lá, não falei? Ai, ai! Pronto, gente. Ai, gente, que canseira. Oito horas. Lavei toda a louça, o chão, o fogão, essas coisas, já tava tudo limpo a mesa. Mas aí o motorista chegou, eu precisei parar e fui levar ele embora. Voltei. Já faz tempo que eu terminei de lavar a louça. Só que aí eu fui fazer janta, tá? Vou mostrar a minha janta. Olha. Olha a louça, tá? Eu até guardei. Só que eles... É, tá com o arzinho ali, ó. Essas colheres que eu não quis ficar enxugando uma por uma. Então, olha, gente, que delícia. Isso aqui é contra filé no osso. Vocês já viram? Não é bisteca de vaca, tá? É contra filé no osso. Aqui está o meu arroz. Olha que arroz bonito. Meu feijão não está bonito. Porque ele é de três ondes. Então, é isso, gente. Olha. Acho que não sei qual vídeo vai primeiro. Comprei essas mangas hoje. Olha, amiga Bernadette. Ela falou pra mim, gente, que lá onde ela mora, manga é uma fortuna. Ah, em compensação, pêssego, uva, kiwi, lá é barato. Ah, eu amo uva. Eu amo pêssego, amo kiwi. Mas o pêssego, quando chega aqui, bom, não sei se é de lá. Mas é... Aguado, né, gente? Os pêssegos não é mais igual era antes. Meu povo, então é isso. Olha, 12 minutos. Ó. Tchau. Muito obrigada, sabe? Muito obrigada mesmo. Gratidão, gente. Um grande beijo, muita paz a todos vocês, viu? E até já, já. Que a nega do beijo roxo agora arrumou motorista. Agora aguenta nós. Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus.